E aí pessoal, o que que eles fizeram aí ó Pegaram as terras, reparam Dizem que não tinha policiamento pra poder, né Dar a cobertura, mas tá aqui ó Tava conversando com o policial aqui Ele disse que tem que vir aqui, né E botar mais um reforço neles aqui Porque senão esses atores do Pinheiro Vai tornar, arrancar elas, entendeu Chamaram todo mundo de ator Um policial só aqui Mas eu também botei lá no lugar dele E muito obrigado, eles vão ficar atentos